eu não sei, a história de 100 mil soldados eu não sei, gente, sinceramente eu não sei eu não sei eu vou esperar pra ver a minha opinião é a seguinte, sobre a guerra da Ucrânia, tá acabando o verão o verão da Europa agora em setembro começa a esfriar um pouquinho, né, já começa a ficar mais fresco eu acho assim se até o verão a Ucrânia não fizer uma ofensiva vai ficar muito difícil dali pra frente vem o inverno assim vai facilitar bastante pros drones russos a caça, os comboios de suprimento se a opinião pública venceu a guerra pro Bietnã do Norte é, não foi só a opinião pública, né, Valmir? O pessoal coloca isso não foi só isso daí porque a falta de objetivos palpáveis por parte dos americanos também, é a mesma coisa que tá acontecendo na Ucrânia, né, a OTAN não tem um objetivo traçado, o objetivo dela é enfraquecer a Rússia funcionaria se a Rússia fosse outra democracia, né? ô gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês deixa eu explicar uma coisa pra vocês a guerra contra os metros olha a frase que eu vou falar agora a minha opinião a OTAN a OTAN ela não tem condições ela não consegue estabelecer um objetivo praticável deixa eu contar eu comecei uma frase agora depois eu fui passar a receita pro rapaz aí e acabei esquecendo deixa eu falar a frase pra vocês preste atenção no que eu vou falar agora porque isso aqui vai explicar muita coisa na vida pra vocês muita coisa das guerras essa mania que alguns planejadores militares têm de fazer guerras contra democracias ele acaba gerando certos vícios que depois você não consegue mais sanar o Hitler viciou nisso o Hitler fez a guerra contra a Holanda a Bélgica a Noruega a França que eram todas democracias eram democracias então era fácil você fazer uma guerra contra uma democracia você faz bombardeios pesados impõe uma derrota militar a sociedade fica revoltada e não, Rogério não perdeu o foco não escuta o que eu tô falando que você vai aprender muito escuta o que eu tô falando que você vai aprender muito vai aprender pra caramba então o que acontece eles estão acostumados com isso você faz um bombardeio maciço impõe uma derrota militar ô Rogério aí grande Rogério Itablião um abraço impõe uma derrota militar a sociedade pressiona o governo a negociar você consegue o que você quer o Hitler fez isso com a Holanda fez isso com a Bélgica fez isso com a Noruega fez isso com a França fez isso com uma porrada de países quando ele foi operar na Rússia ele achou que era a mesma coisa e ele impôs derrotas acachapantes aos soviéticos derrotas acachapantes só que o pedido de paz não vinha por que gente? porque fazer guerra com uma democracia é mais fácil em certos aspectos é mais fácil as democracias são mais frágeis quando ele foi fazer guerra com uma ditadura que era tão ou mais brutal que a dele ele não conseguia chegar nesses resultados é isso que está acontecendo na Ucrânia a OTAN está fazendo guerra com uma autocracia meu amigo ela está fazendo guerra com uma autocracia para a Rússia não faz diferença o que está acontecendo ali não faz diferença não vai fazer diferença não vai chegar na população olha o Rubem a Rússia está constrangida em divulgar as perguntas eu não duvido não Rubem sinceramente não duvido disso eu não duvido disso não mas essa aqui é a verdade então o que aconteceu? os caras acham que é a mesma coisa que você vai fazer uma guerra contra a Rússia que você vai pressionar você vai fazer sanções olha gente nenhum país do mundo aguentaria as baixas que o Irã aguentou na guerra contra o Iraque o Ocidente não aguentaria as baixas que a União Soviética pode ver nenhum deles aguentou a França não aguentou a Holanda não aguentou tá? a a Bélgica não aguentou tinha que ser o Russo mesmo 24, 25, 26 milhões de baixos quem é que aguenta isso? não tem democracia que aguenta isso gente então a OTAN ela tem um problema de conceito muito ruim ela acha que ela tá fazendo guerra com uma democracia igual a dela olha gente não foi oito guerras oito anos de guerra no Irã no Irã contra o Iraque foi oito anos o Impala ninguém sabe a quantidade de baixas da União Soviética a gente fala em 24 eu já vi 27 de 22 a 27 de 20 a 27 eu já vi de tudo eu já vi de tudo então gente o que que vocês tem que começar a olhar eu já vi eu li vários livros sobre a guerra do Vietnã sobre a China eu li muito sobre isso daí sobre a Rússia tem uma coisa que é padrão no Ocidente principalmente nos Estados Unidos é padrão eles não entendem a mentalidade dos outros povos eles não entendem eu já vi chinês falar isso nós estudamos em universidades americanas a gente vai pra universidade italiana francesa vocês não vêm estudar aqui vocês não conhecem a China vocês não entendem o chinês e a mesma coisa que acontece com o Russo os Estados Unidos acham que tá fazendo uma guerra com outra democracia não é cara não é a mesma coisa não vai funcionar tô falando pra vocês não vai funcionar não vai dar certo não vai dar certo e não tá dando certo essa que é a verdade as autocracias são lógico não tenho dúvida disso tem um sistema de policiamento meio melhor pois é Rubio o que tá acontecendo lá é avassalador o que tá acontecendo lá é avassalador e olha que chega muito pouco pra gente o velho general hoje ele fez um um artigo muito bom que eu vou mostrar pra vocês resumir bem o que que tá sendo a guerra da Ucrânia quer ver ó esse artigo aqui ó eu vou pegar um pedaço depois vocês veem o resto olha aqui ó o artigo é maravilhoso cara um dos melhores artigos que eles já publicaram lá lá no velho general só tem coisa boa mas esse artigo aqui é fora de série ó o nome do artigo é guerra de informação e formação de opinião pública durante a guerra da Ucrânia então mostra as técnicas que eles usam a narrativa a emoção a demonização a culpa exagero de mídia parcialidade o artigo é maravilhoso vale a pena vocês vão entender porque que as pessoas estão sendo enroladas vocês vão entender porque que elas estão sendo enroladas os elenços só tem um fim a cadeia né os elenços só tem um fim ô Diana as grandes cidades que caíram na mão dos soviéticos dos alemães a própria Kiev né Sebastopol Rostov Rostov acho que caiu eu não lembro agora se caiu e só Vilna também né Vilna e a capital da Belaros qual é mesmo a capital da Belaros não lembro agora o nome essa aí também entendeu gente então é isso que é difícil você explicar para as pessoas é isso que a gente não consegue explicar né é isso que não consegue explicar que fica difícil você explicar para as pessoas fica muito difícil Minsk exatamente Minsk também caiu Minsk também caiu então tudo que está acontecendo na guerra da Ucrânia é um problema de entendimento os russos estão muito preocupados com a usina de Zaporizhia essa é que é a verdade eu estava conversando com os russos hoje em dia esse dia desse aí eles estão preocupados só aqui eu penso aqui eu penso da seguinte forma a preocupação é mais no sentido de conter danos porque se tiver que retalhar eles têm condições de retalhar gente Ribeiro essa história de guerra entre duas democracias eu acho lorotoso para caramba porque as democracias dizem que elas não fazem guerra entre elas mas elas fazem guerras com países mais pobres e massacram eles tipo Líbia tipo Síria tipo Iraque tipo Afeganistão eu não acredito sinceramente gente eu acho que tem muita falácia em torno disso eu não acredito nisso não eu não acredito nessas coisas não é é que a arquiva caiu também né a arquiva caiu na guerra também mas a mais importante é Sebastopol acho que a mais importante talvez é Sebastopol é exatamente o atlanticismo foi mais repetitivo na guerra ó você quer ver uma coisa gente o atlanticismo foi tão bem o Boris está aqui está aqui amolando aqui está aqui do meu lado aqui ele está aqui eu adoro quando ele fica aqui ele está quietinho aqui do lado mas olha deixa eu explicar uma coisa para vocês o que é triste é que o grande inimigo do Brasil hoje é o atlanticismo quem favoreceria a gente é o Brics mas o negócio foi tão bem feito que as pessoas falam contra o Brics o Brics aqui defende o atlanticismo o que você mais vê é canal de maluco aí maluco mesmo no YouTube está cheio maluco ganhando ganhando seguidores aí e defendendo essas porcarias não não